Olha aí, gente, eu acho que a gente tem um som, será, gente? Porque você vê o Bolsonaro sai, a Polícia Federal está saindo também, daqui a pouco o Bolsonaro vai ser acompanhado pelo Carlos. Olha aí, olha aí, sai o Carlos Bolsonaro, o filho 02, aparentemente tranquilo. Estão sérios, claro, mas não há altercação, a gente está com áudio aí, olha. Chegou o Eduardo. Faz uma pergunta, onde é que está não sei o quê, o Bolsonaro aponta. Bolsonaro fez questão de... Bolsonaro faz questão de ficar ali do lado de fora, não se escondeu, o filho também não, o Carlos Bolsonaro também não. Presidente, ex-presidente acenando ali, falando algumas coisas, rua pouco movimentada. O carro da PF já foi. Alguém buzina, provavelmente um apoiador, ele acena. Bolsonaro saiu, então isso é agora há pouquíssimo. A PF deixando aí o local, ele vai acompanhar do Carlos e do Eduardo Bolsonaro nessa imagem aí.